Salve, salve família, Cauê na voz aqui, certo? Hoje eu tô aqui no Portal com o Dzilla E eu vou explicar um pouco sobre a história das minhas tatuagens pra vocês, certo? E vamos que vamos que vocês vão curtir pra cara Aí, já vai curtindo, compartilhando Manda pros amigos, não esquece, hein? Se inscreva no canal que é importante pra nós também Mano, a primeira tatuagem que eu fiz foi logo a punk do bagulho Escrevi 3 love, tá ligado? Bom, meu pai deixou fazer no dedo, mas não deixou fazer no braço Eu tinha 15 anos, mano Tinha pedido pra ele deixar eu fazer no braço, ele não tinha deixado Aí depois de uns 3 meses eu pedi de novo Aí ele falou, mano, que bem fácil Mano, minha tatuagem favorita é essa, mano É um canjinho japonês, tá ligado? Que significa luz Eu fiz ela por causa da música iluminada Eu precisava de algo mais pra falar sobre essa música, tá ligado? Aí por isso que eu tatuei iluminada aqui Mano, eu me arrependo de fazer essas de baixo aqui, tá ligado? Porque eu não pensei antes de fazer Hoje em dia eu poderia ter feito uns vagos diferentes, tá ligado? Quem for fazer tatuagem no dedo, não Se prepara para sofrer Mano, eu nunca paguei tatuagem Tá ligado? Porque quando eu comecei a tatuar, era um parceiro de quebrada, mano E ele já fazia pra mim na faixa Porque ele acreditava no bagulho, tá ligado? Não sabe ir pro Bruno, mano Satisfação, sempre acreditou na parada Quando eu comecei a tatuar as paradas de música Falei, mano, vou tatuar todas as músicas que bateu um milhão Aí eu tatuei Portugal, né? Jordan, que tinha batido um milhão Querido Diário, eu tatuei antes de lançar, mano Só que hoje, se eu for tatuar todas as músicas que bateu um milhão Eu vou virar um Gibi, graças a Deus Tem música de funk minha Que não era estourada, que eu tenho tatuado também, tá ligado? Essa aqui é da música gigante, tá ligado? Só que a que eu tatuei, não foi alguma coisa de referência gigante Mas sim, dos moleque que fortaleceu Que foi os moleque lá de Londrina, tá ligado? Os Hunter lá, dos Caçadores de Lendas Aí eu preferi fazer uma homenagem pra eles Que eles que me fortaleceu nessa época aí pra caralho A do Lobo eu fiz mais pelo significado, tá ligado? De empoderamento mesmo De significado assim eu tenho também dos meus pais Tenho a tatuagem com o nome da minha mãe e do meu pai Aqui eu tenho a data de nascimento do meu pai Essa da minha mãe E aqui o horário que eu nasci, tá ligado? Essa daqui é de um parceiro meu Mas é brotherzão, tipo irmão, tá ligado? Desde sempre E nós jogávamos xadrez antigamente, tá ligado? Nós foi pra vários campeonatos juntos Aí nós decidimos fazer igual, tá ligado? Eu coloquei o aniversário dele Ele fez igual, só que com o meu aniversário Essa tatuagem aqui era um filtro de Instagram, mano Eu peguei o filtro de Instagram e coloquei O bagulho ficou da hora Falei, mano, cara, que foda No dia seguinte eu tatuei o bagulho E mano, só pra finalizar mesmo Tenho essa daqui, ó Que é referente ao Travis Scott, tá ligado? É um cara que eu me inspiro pra caralho Mano, tatuei o Stitch também, tá ligado? Fiz o Ohana aqui de família Que representa a minha família Ah, e também eu tenho três tatuagens no pescoço Aí família, só agradeço Espero que vocês tenham curtido aí, certo? A historinha E a parada é o que, mano? Se esse vídeo aí bater 20 mil likes Eu vou levar o portal condizida pra acompanhar Eu no dia de estúdio Eu vou tatuar um bagulho referente Aos meus fãs, certo? Então é isso Se bater 20 mil likes Nós vai estar lá junto com eles Daquele jeito Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma